Quem é o responsável por você? Ninguém. Eu me viro sozinha. Bom, será que agora eu já posso me mandar? E aí, eu já posso ir? Não. E eu não posso liberar você. Você vai ficar detida até o juiz decidir o que fazer com você. O juiz? Mas que juiz? O juiz Patricio Velarde. Você que vai se lembrar de mim. O que você está fazendo é um crime. Se por esse juiz, se por esse juiz aí que me julgar, eu vou apodrecer lá. Ele vai me colocar atrás das grades. Olha só, me denunciar só porque eu quebrei uns míseros vidrinhos da casa dele, desgraçado. Ele tem muita grana pra ficar se preocupando por causa de uns vidrinhos. Do que está falando? Do que que pode ser? Das pedras que eu joguei na janela dele. Não, eu não sei de nada. Nem de pedra, nem de janelas. Ah, não? Então por quê? Por que que vocês me prenderam? É porque você anda roubando no seu bairro. Hoje, por exemplo, você roubou todo o leite dos vizinhos. Aqui constam 12 litros de leite. Ai, eu sabia. A fofoqueira da Cacilda caramba. Eu vou chamar o juiz Velarde. Por favor, não. Por favorzinho, não. Por favor, moço, não chama ele. É que ele vai me deixar atrás das grades mofando. Por favor, eu vou morrer lá. Por favor, não chama. Nós temos uma surpresa. Mais uma? E vai ter mais. Artilho, por favor, pega o que eu pedi. Eu vou buscar, senhora. Eu espero que você goste. Claro que eu vou. Eu adoro surpresas. Ah, eu também. Eu adoro surpresas. É pra você. Abre, filha. Abre. Ele pertencia à minha avó materna. E a sua mãe quer dar pra você. Ah! Que lindo! Escuta. Olha, o leite não era pra mim. Era pras criancinhas do alfanato que passam fome. Verdade. Eu juro, moço. Eu levei pros meninos. Bom, você vai ter que arrumar um advogado. Sua situação é muito delicada. Cara, me diz. Fala, onde eu vou conseguir grana pra pagar um advogado, hein? Ah, isso é com você. Ah, é... É maravilhoso. São esmeraldas e brilhantes. Ai, é... É... Eu fiquei sem palavras. Ah, é pra ficar. É lindo. Deixa eu colocar em você. Mas com cuidado. É, claro, claro. Ai, que coisa mais linda. Vira, 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 querida. Isso, levanta o cabelo. Isso mesmo. Ai, que lindo. Você gostou? Que lindo. Que coisa linda. Ficou linda. Deixa eu ver, deixa eu ver. Perfeito. Ai, eu também quero ver, tia. Eu quero ver. Olha que meu espelho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, espelha, tia. De manhã. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Ai, que coisa mais linda. Ai, combina com você, querida. Olha só. Uau. Aqui estão os meus números de telefone. Se você precisar de mim ou achar que posso fazer alguma coisa por você, me liga. Agora eu me lembrei. Peraí, antes de chamar o juiz, olha. Por favor, liga pra esse cara. Ele é o médico dos loucos. Diz que a Malu tá chamando ele e ele vai me ajudar. Anda. Não seja malvado, vai. Por favor. Ele é lindo, mas... Mas eu já tô com vergonha, porque vocês estão se preocupando muito comigo, mamãe. Ah, meu amor, com quem mais vamos nos preocupar se não com você? Não. Obrigada, pai. Obrigada. Minha querida. Senta, querida. Deixa eu ver. Sim, é ele. Olha, querida, ficou muito bem em você. E ela já está detida? Entendi. Bom, já vou pra aí. Desculpem, mas eu tenho que sair. Me ligaram da delegacia. É um caso de delinquência juvenil. Mas, Patrício, você vai nos deixar? É meu trabalho, amor. Mas vocês continuem comemorando. Eu vou tentar voltar o mais rápido possível. Tchau. Com licença. Tchau, pai. Vá com Deus, senhor Velarde. Que droga. Vai ter que deixar a gente por causa de um criminoso. Não. Aproveite o seu colar, querida. Deixa eu ver. Ai, ele ficou maravilhoso. A Malu nunca mais vai querer me ver, Candelária. Mas nesse momento não podemos deixar ela sozinha. Eu preciso de alguém que me acompanhe para eu poder defender minha menina. Mesmo que ela seja culpada. Não, não. Eu vou acompanhar a senhora. Eu não vou abandonar nem a senhora, nem a Malu. Vamos. Ai, Fernande. Claro que é. Ah, você é mesmo um amor, Adriano. Primeiro eu tinha que ligar para o médico de loucos antes de falar com o Velarde. Podia ter feito o que eu pedi. Primeiro eu tinha que avisar ao juiz Velarde. Agora eu vou ligar para o doutor São Romão para ver se ele realmente quer ajudar você. Vai ver que sim, moço. Você vai para uma cela até o juiz chegar. Tá bom. Fazer o quê? Por favor. Eu gostaria de falar com o doutor São Romão. Os policiais entraram nervosos lá em casa. E eles a levaram. O senhor a conhece bem, padre. Sabe o gênio que aquela menina tem. A Malu é impossível. Gosta de brigar, responder a todo mundo, não levam o desaforo para casa. Queriam levar lá o Gemada. Vamos agora mesmo à delegacia. Ah, então é você a criminosa. Nos reencontramos muito rápido. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você cairia nas mãos da justiça. Por que prenderam você? Eu não denunciei você pelo estrago que fez na minha casa. Fala. Quem você roubou? Eu não fiz nada. Ah, não? Então por que está presa aqui? Eu não vou dizer. Se quiser saber, pergunta para outra pessoa. Eu não sei por que aquele homem te chamou se eu disse que não era para chamar. Claro. Não queria ficar diante de mim depois que atirou pedras contra as janelas da minha casa. Eu quebrei os vidros porque o senhor se aproveitou dos meus amigos. E ainda vem dizer que eu sou uma ladra? O senhor tirou uma grana boa com a multa que aplicou neles, né? Aquele dinheiro não é para mim. É para o Estado. Não interessa para quem é. Eu quebrei os vidros e não me arrependo disso, tá? Pode fazer o que quiser. Me deixa aqui presa. Chega! Vou mandar-se me parecer justo e no momento apropriado. Não porque está me desafiando. Mas porque é necessário limpar a sociedade de indivíduos imundos como você. Limpar? O que acha que eu sou, hein? Um monte de lixo? Pois saiba que lixo é o senhor. Pode parar. Quando eu sair daqui, eu vou quebrar todos os vidros novos que o senhor colocar lá. E além do mais... O que está acontecendo aqui? Você veio? Doutor, eu não sabia que o senhor estava aqui. Eu também fiquei surpreso ao vê-lo, doutor São Romão. Foi o senhor que pediu para me avisarem? Não. Não, fui eu. Fui eu porque você me disse para ligar para você. Prometeu, você prometeu me ajudar se eu precisasse. Mas é claro que sim, irmã. Então me ajuda, me tira daqui, por favor. Não me deixa presa aqui, por favor. Não me deixa presa aqui, por favor.